Música Fala galera, aqui quem fala é o Nubei, com essa questão de treino mais um vídeo de ar aqui no canal pra você, diretamente aqui na nossa série Boa lata galera, é o seguinte, ahn... Temos um leve problema né, nosso bichinho aqui é uma decepção total pra nossa tribo Eu acho que ele gasta muita... Ah, é isso mesmo galera, ó Descobriu o segredo do nosso bicho Olha a estamina dele Esse é o segredo do nosso bicho cara, ele não consegue Calma aí cara, galera, galera, calma aí galera Vamos usar de artimanhas para o nosso bicho aqui rapidinho, calma aí Ahn... Cadê? Não pô não? Olha pô, vários mano, nossa estratégia é muito boa Mano, bem pouco cara Mas eu acho que eu consigo deixar ele bom galera Calma aí Mano, a gente usando a estratégia da árvore aqui cara, porque tá embaçado Tá difícil Não tem outra estratégia velho, a gente upa mais assim do que mata no bicho E falando isso eu quero construir a base galera, agora que eu lembrei Quero ver se a gente faz a base em cima da água que vocês pediram 3 mil, a gente dobrou a estamina dele A gente tem que tomar cuidado, acho que a gente consegue dobrar alguma coisa com ele sim Mas deixa ali, hoje eu vou focar O Zocraft Vou focar em fazer a nossa base tão sonhada aí que a gente tá prometendo faz um tempo Eu não sei se a Zocraft vai pedir pra gente... Eu não sei se ela tem... Se ela é meio exigente Dizendo assim, se ela vai pedir pra gente intelegar as paradas ou o que que ela vai fazer A gente não tem vídeo pra farmar fruta ainda galera, a gente tem que tomar Porque o Terrorbird é rápido Armar várias madeiras porque é demorado Ok, vamos começar a base da água Ah, ok Bom, deixa eu colocar uma, duas, três Ramp Uau Uma, duas Beleza, essa aqui vai ser a base da nossa casa Pega, pega, pega Ah, vou colocar ceiling Ah, ah, não é ceiling não Ah, deixa eu tirar a pastinha aqui É isso Roof, acho que é roof Não Storage, foundation, foundation Floor Vou deixar a Craftana 87 floor ali Nossa base galera, vai sim em direção a Redwood Uma plataforma gigantescamente gigantesca pra lá Vamos ver Tan, 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 tan Ué, vai interligar não? Ok Beleza Ok, é isso Essa vai ser o início da nossa casa Vou formar madeira aqui porque vocês viram lá o tantinho que vai dar pra construir Vamos ver se a gente consegue fazer Parte da nossa casa Beleza Pega, 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 pega Pega, precisa de muito Pega, precisa de muito Poxa, tem um megalodon ali no nível hard de cara cheirando o chão, véi Olha isso daqui, véi What the fuck, bicho Acho que você não tá muito bem Megalodon terrestre, meu irmão Meu amigo Isso é novidade Tan, 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 tan Eu vou testar agora se ele funciona da Se funciona do mesmo jeito que o Outro mod lá Que não precisa ficar colocando Não, é, já vi que não precisa A quarta aqui, é Ok, não precisa Nossa casa vai ser em cima da água Vou colocar mais uma distância Ok Nossa casa vai ser aqui, ó Ah, ok Três, aqui eu vou puxar três assim Vou fazer ela aqui, ó Desse tamanho acho que tá bom Vou colocar mais uma pra frente Colocar naquele padrão ali Beleza Vai ser aqui Deixei fazendo Teto demais, cara Nem vai precisar Só se futuramente A gente vai fazer alguma outra coisa Na verdade Eu vou usar o teto Pra colocar em cima, né Então No teto vai precisar assim Wall Ah, half wall Half wall é bom também Beleza Vou ir formar mais madeira Ok Ok Beleza O bom é que essa ilha aqui Tem madeira suficiente Para o resto da vida, né Mano Walling 10 walling já tá bom Vou levar nessas paredes aqui Enquanto isso Acho que essa casa desse tamanho Tá pequena, galera Já vi que eu fiz errado Pera aí Eu tenho que estender mais uma pra lá Calma aí É, na verdade agora não dá Pera aí Como é que eu dou o pick up Beleza Eu preciso deixar essa porta aqui Então tem que ser Deu pra cá Ixi Vou fazer o seguinte Vou deixar uma dupla Assim Melhor do que a gente mudar tudo Melhor do que a gente ter que mudar tudo Ok Corre, 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 corre Pode mandar craftar mais parede Aqui, cara Deixa eu ver isso aqui Uda invencial Agora que eu tô vendo que eu tô fazendo a parada errada Agora que eu tô fazendo a parada errada Agora que eu tô fazendo a parada errada Mas tem importância não Tá bonito Não ficou feio não, galera Ficou interessante até Fazer três de altura Vou fazer quatro de altura não Porque eu vou ver o tamanho daquele negócio Daquele pilar ali Ah O archual Ah, isso Ok E esse pilar O problema é isso Eu tinha feito ela errada, galera Tá bom Ah Vai ficar assim por enquanto, galera Acho que não vai dar pra gente terminar nesse vídeo não, hein, galera Beleza Farmando mais um monte aqui Eu quero colocar janela também Por isso que eu tô achando que não vai dar pra gente terminar nesse vídeo Ah, roof Como é que será que funciona isso, hein Vou pegar pra gente fazer Um teste Pra ver como é que funciona Eu devia ter feito a uso do craft aqui na porta, né Mais fácil que a gente andar estudo Ah Colocar o tetinho Ok O teto está colocado Ah Interessante, cara Mas não vai dar certo Ih A nossa casa Ela é assimétrica Ela teria que ser Ao contrário disso Eu vou subir um Ok Vai dar Vai ficar um teto meio estranho, galera Se bem que agora tem half Tem a parede Calma aí Cadê Roof Isso daqui, ó Roof ceiling Caraca, tem muita coisinha nesse mod novo Que eu não faço ideia, cara Qual que é o nome Ah, tem gate Wide door Foundation, light punch, raining fences Uau Isso aqui que eu quero Pegar quatro Só pra gente ver se vai dar certo Ah, pra não dar trabalho, galera Eu vou dar fly, tá Pra gente montar esse telhado rápido Só pra gente mostrar mais ou menos Como é que vai ficar A frente da casa Só pra gente não ter muito Ah, eu nem tô de mim Tô X-Walk Ok Ok Beleza Cadê você E você Ok Agora aqui Vou puxar pra trás O importante é que a fachada tá aí Tá feita O teto aqui A gente vai puxar Vai ficar estranho, né, mano Eu posso colocar Ah, não, não vai não Vai dar certo, galera Vai dar certo Eu vou mostrar pra vocês Só pra vocês terem ideia De como é que vai ficar Ah Tum 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 Ok Uf Vou fazer isso aqui Que eu não faço ideia De como é que é isso aqui, cara Vamos ver como é que funciona Vamos ver como é que funciona Isso Fazer mais duas Ok Tá criando forma casinha, galera Vai ser Por enquanto vai ser uma casa pequena Porque demora muito pra fazer Mas depois a gente faz uma maior Ok Nossa Que negócio zoado, velho Não é o que eu pensei que fosse, não Deixa eu ver aqui se vai dar certo Ah, já deu já É isso mesmo Ok Ué, não tem um pra cá, não Deixa eu ver se eu colocar assim Ah, tô achando que ele só pega assim Pra esse lado, galera Deixa eu ver se ele tem Não Teoricamente ele tem que pegar pra cá também Mas não pegou Vou jogar Ah, mas é isso aí, galera Vocês entenderam o que eu vou fazer aqui Não tá pegando mesmo não, galera Ó Ele só tá pegando virado pra lá Independente de onde ficou a ponte Só pra lá Eu já vou aproveitar que eu trouxe isso daqui E vou colocar aqui Ok 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 Beleza Tá aí Eu vou deixar Deixa nos comentários, galera Mais ou menos Qual que é o tamanho que vocês querem Talvez a gente estende ela pro lado aí, ó A gente tá começando a montar Ah, eu vou fazer uma sacadinha pra cá Porque o vídeo tá muito grande já Vou puxar uma sacadinha pra cá Pra ficar maneirinho Pra caber dinossauro também, né, mano Vou puxar pra cá Essa daqui vai ser só onde vai ficar os farms Os negocinhos Pra Ficar mais bonitinho, ok Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu like Se você não for inscrito, se inscreva, galerinha Valeu, falou E é nóis E é nóis